Se você está sentindo-se fora do fluxo da criação, aconselhamos que você conscientemente comece a prestar atenção em quantas vezes seu foco está em um não e mude seu foco para todas as coisas que você pode dizer sim, sinta-se na energia de um não e de um sim, ou não para imediatamente o fluxo de energia, enquanto que um sim estimula o movimento para a frente, ou não separa enquanto o sim é inclusivo, ou não é resistência, enquanto o sim é aceitação, quantas vezes você diz sim aos outros e não para si mesmo, este é um traço comum entre os seres humanos esclarecidos e o que irá mantê-lo fora de uma experiência completa no amor e do fluxo que o universo está tentando fornecer-lhe, muitos de vocês dizem não por hábito, porque sentem-se sobrecarregados e nós entendemos isso, mas um sim para o apoio e suporte sempre será muito mais poderoso e lhe servirá muito melhor, do que um não que sempre o leva à separação, por exemplo, imagine dizer não há uma festa e, em seguida, imagine dizer sim para passar algum tempo sozinho e muito necessário, ambos suportam o seu desejo, mas este último tem fluxo e inclusão, é uma questão de não ir contra o que é indesejado, mas sim escolher o aspecto positivo do seu desejo, nós não estamos advogando para que diga sim às coisas que não os honram, queridos, nós estamos encorajando você a começar a procurar por todas as coisas em sua vida que você pode dizer sim que, automaticamente, criarão mais conforto, gratidão e movimento para a frente, tanto nos seus dias como no futuro, Arcanjo Gabriel